Pedrinho Pedrinho Comendo pelas eralhas Tô nem aí porque o povo Você é sucesso, cola em mim Deixa o problema de lado Pra tocar no paredo Swing diferenciado Você é sucesso, cola em mim Na minha de lado Pra tocar no paredo Swing diferenciado Vai ligar uma dose É com a fina falando em mim E quando tu vai falando Vai abrindo o meu caminho Vai ligar uma dose É com a fina falando em mim E quando tu vai falando Você é sucesso, cola em mim Deixa o problema de lado Sucesso, cola em mim Deixa o problema de lado Pra tocar no paredo Swing diferenciado Chama na paixão Alô Ayrton Senna Patrícia Linhares Carreta L.E. Alô Veio dos paredões Adentão Pivel Chama na paixão Jovem Suleste Jovem Suleste Dede Boche Anda falando que o pedrinho tá sumido Que o pedrinho não toca nos falesões Que o pedrinho tô medo pela zerada Dê nem aí porque o povo tô falando Anda falando que o pedrinho tá sumido Que o pedrinho não toca nos falesões Que o pedrinho tô medo pela zerada Dê nem aí porque o povo Se é sucesso, cola em mim Deixa o problema de lado Pra tocar no paredo Eu pedrinho é diferente Se é sucesso, cola em mim Deixa o 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 sucesso, cola em mim P manipulated Nãoот wealth Se é sucesso, cola em mim Deixa o sucesso, cola em mim Deixa o sucesso, cola em mim Deixa o sucesso Eric Tocar no paredo O swing è diferenciado Que o sucessopri E deixa o povo me confiar É pressão Calma no suí Pare não louqueza Pare não xisquei Tamo junto Peguei uma pisadinha O sucesso do sol é noite Bota suí Bota ligue Calma Pare não frota Anjo